Ó, eu vou ler do jeito que tá aqui, se ela mandou, né? Do jeito que tá aí? É. Ana Paula. Ana Paula. Meninos, boa noite. Boa noite. Não quero falar meu nome. Ai. Sigilo. Mas ontem, atenção, mas ontem também descobri que meu marido estava trocando mensagens com uma mulher que eu conhecia. Ah, caramba! E estávamos iniciando uma amizade. Uau. Não, peraí, ela estava iniciando ou o marido? Então, é isso que não ficou claro aqui. E ela continua, ela não sabia que ele era meu marido. Ela estava iniciando uma amizade com uma moça. Isso. Ah, é verdade. Tipo assim, conheceu na academia e depois começou a conversar na internet com o cara e não ligou as coisas. E detalhe, ela, olha aqui, ó, já pedi pra ele sair da minha casa. Uau. Ele já saiu? Não sei. Nossa, a nossa ouvinte, assim, decidida ela, né? Não sei como é que ela está de astral. Ela até falou, Ana, te amo. Ela deve adorar seus conselhos aí. Mas amiga. Um beijo pra você. Cara, que bomba isso. Acontece na vida e segue em frente, meu. É que é forte. Segue em frente. Ela deve ter pegado alguma coisa pesada. Não, ela falou que viu vídeos. Eu não julgo. Vídeos na lixeira aí, ó. Do celular dele. E o que tinha no vídeo? Ela falou. Dica pra galera. Galera, não é só colocar no lixo, é pra apagar a lixeira, tá? O que tinha lá na lixeira era perigoso demais? Então, ela falou que não era nada erótico, nada disso, mas eram vídeos... Que comprovavam a relação, a relação mesmo à distância ou alguma coisa do tipo. Caramba, liguei pra ela na hora e contei tudo. Ela também é casada. Gente, mas peraí. Ai, gente. Que novela aqui? Conta os próximos capítulos, como é que ficou o casamento do lado de lá. Pois é, velho. Você vai ter que contar mais essa história. Cara, que bomba vai contar.